Aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não O dia vestido de saudades vivas Vai se revelar Com as amortidas, com as repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Outro amor caçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Outro amor caçado Volta a incomodar Tchau 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 Tchau